Olá, seja bem-vindo ao Monster News e aqui você fica sabendo de tudo sobre o mundo dos concursos públicos. Vamos agora às principais notícias da semana. O novo concurso para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, já tem banca definida. O responsável pelo certame é a Fundação Carlos Chagas. A Polícia Civil do Rio de Janeiro já autorizou um novo edital. São previstas mil vagas para os cargos de delegados, inspetores, perito, técnico e auxiliar de necrópsia. E a Universidade Federal de Lavras liberou o edital com seis vagas para o nível médio-técnico. A Marinha do Brasil também publicou um novo edital. Estão sendo ofertadas 90 vagas para o Corpo Auxiliar de Praças. Estas foram as principais notícias da semana. Não deixe de nos seguir no Facebook, Instagram e YouTube. Mais notícias sobre concursos você confere aqui e também em nosso blog. Até a próxima!